Música 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 Acabalhe pra ser Esse é o bonde da dança Que bota ferrou no rio Esse é o bonde da dança Que bota ferrou no rio Música 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 Esse é o bonde da dancinha que guarda o terror no rio Para a água onde o vacio, para a caixa para o rio Para a caixa para o rio Esse é o bonde da dancinha que guarda o terror no rio Estamos aqui naquela parada, nessa terceira parada de Sepetipa Com a rainha do Sepetipa, sujeito de Holiday Está o fervo, gente Vem pra cá também Olha aqui o ruso, o ruso de Sepetipa Qual o teu nome? Eu estou aqui, eu estou aqui Sepetipa Na verdade eu sou a cor do rio de janeiro Paulistano radicado no rio de janeiro Paulistano radicado no rio de janeiro Olha a cor Veitou para a terra com você? Olha, na verdade eu moro no rio Eu moro no rio de São Paulo Eu moro no rio de janeiro Eu não ia confundir Eu não ia confundir Olha cá, olha Olha, o chefe está com a gente na Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá Tá, tá Tá, tá 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 Olha, esse é o clube de 2017. Esse é o clube de 2017.